Você é do tipo que gosta de experimentar novos sabores e não perde uma oportunidade de fazer suas refeições em restaurantes? Ou é aqueles que não trocam por nada uma comidinha caseira? Além do peso no bolso, a escolha pode ter bastante influência na saúde. A estratégia de levar comida de casa para o trabalho é uma velha aliada da classe trabalhadora para economizar e alcançar algum alívio no orçamento. E na balança do agente administrativo Alessandro, a marmitinha está pesando menos no bolso. Os motivos principais é a questão financeira. Fica inviável o custo de se comer na rua e, em segundo plano, também é a questão da saúde. Aí eu optei por trazer comida de casa. Nos últimos meses, no entanto, o custo da alimentação mesmo no domicílio subiu em ritmo alarmante. A diferença é que, em casa, as despesas para comer se resumem ao valor dos alimentos. Já os restaurantes precisam incluir no preço final os gastos com aluguel, energia, água, impostos, funcionários e infraestrutura, por exemplo. Se você mora numa capital, tipo Rio de Janeiro, Brasília ou São Paulo, comer fora de casa, especialmente próximo do trabalho, é muito caro. E certamente o trabalhador sabe disso, porque ele convive diariamente, ele vê os preços. E se ele fizer a conta simples do que ele gasta por dia com aquilo, vai dar bastante dinheiro, vai ter um custo bastante elevado, pesar bastante no bolso dele. Certamente isso, ele tem que ter em conta que a alimentação fora de casa é muito caro para ele. Em geral, as refeições preparadas em casa possuem qualidade melhor, quantidade maior, além de custarem menos. A nutricionista Thaisa Leal dá outros motivos para levar marmita para o trabalho. Se você não tem uma coisa com você para comer, você vai se render a qualquer coisa na rua, porque você está com muita fome. E é muito difícil realmente achar alguma coisa que vale a pena, alguma coisa saudável de verdade na rua. E às vezes até quando a gente tenta realmente ser saudável, vai lá no self-service, aí monta o nosso prato até bonitinho, mas aí coloca uma coxinha, uma batata frita, só para dar um gostinho. Você pensa que ninguém está vendo. E por dinheiro, porque o brasileiro gasta em média, por refeição na rua, R$ 34,00. Que dá uns 600 e poucos no mês e uns 8 mil e poucos no ano, gente. Isso era a solução para os seus impostos, para a sua dívida, era uma viagem maravilhosa. Pois é, e o economista Pedro Arroda dá uma dica de como economizar ainda mais na marmita. Vale de alimentação, como você pode utilizar em supermercados, comprar alimentos, você pode fazer a sua marmita com o vale de alimentação. Se você for usar isso no restaurante, vai sair mais caro para você. Então o ideal é que você use o vale de alimentação ou para comprar mantimentos para você fazer a sua própria comida no seu trabalho. Isso é o ideal. Se você for gastar no restaurante, o restaurante vai cobrir aqueles custos de energia, de mão de obra, ele vai sair mais caro, vão utilizar mais vale de alimentação do que você gastaria se gastasse sozinho no supermercado. Apesar da preparação da marmita realmente demandar tempo e organização, o economista destaca também que os ganhos do hábito são compensatórios e vão além da economia financeira. Ele pode pensar em termos desse dinheiro, aplicar no curso de formação, melhorar a sua capacidade de emprego, até na própria faculdade, que hoje tem faculdades com preços bastante diversificados, que pode melhorar o rendimento dele mesmo, a sua capacidade de trabalho. É uma coisa que o trabalho tem que avaliar. Eu vou deixar esse tempo parado, rendendo por volta de 8% no máximo, com o conhecimento financeiro que eu tenho, ou eu vou fazer um curso preparatório, melhorar a minha carreira, fazer um curso de inglês, que é muito importante para o brasileiro conhecer uma outra língua e ter mais capacidade de trabalho. É uma coisa que ele tem que avaliar. Na economia você avalia tanto a questão financeira como outras coisas. Sua oportunidade de emprego, sua chance no seu próprio trabalho, de novo trabalho, de outro emprego. Então é uma coisa que o trabalhador tem que avaliar. É claro que é ótimo poupar. Poupar alimentação é uma coisa, às vezes, um pouco perigosa. Ele pode se prejudicar em termos de saúde. Isso aí pode custar caro para ele. Então tem uma avaliação mais ampla, que não é só uma avaliação financeira. Se ele poupar R$ 100 por mês, todo mês ele deixar esses R$ 100 na poupança, ele vai deixar de gastar com alimentação, no final de um ano, R$ 1.200. E a poupança vai dar para ele, no final do ano, R$ 1.230, R$ 1.240. Ainda assim, há quem prefira a praticidade de comer fora. É o caso da assistente administrativa Gisele. Trazendo uma armita é bem mais barato, né? Além de controlar mais o que eu como. Comer fora pode até não ser uma boa maneira de se economizar no almoço. Mas é a forma mais prática que você tem para conseguir fazer as tarefas do dia a dia e dar conta dos afazeres pessoais. Agora, isso não quer dizer que não vale a pena tentar arriscar um pouco nas receitas durante o fim de semana, certo? Tchau, tchau, tchau.